e fala galera aqui é mais um youtuber planta robson falando bom galera hoje né vim cá mostrar vocês é as mudas de begônia e de violeta né vamos ver como é que tá vou mostrar vocês aqui como é que ficou né eu tinha uma época tinha postado pra vocês dessa daqui né eu tinha tirado uma muda e ela eu tinha achado que já estava desenvolvida e tirei ela antes do tempo né ela acabou morrendo mas ficou essa daqui tá são duas tem um aqui e a outra de lá né então assim galera tem mais outra pequenininha aqui saindo aqui ó eu sei que nem tinha visto tem mais outra aqui ó recobriu o vaso né então nem tinha reparado tem mais duas pequenininhas saindo aqui mas as duas principais são essas daqui né então como vocês podem ver aí lembrando que quem acompanha o canal sabe como que eu fiz essas mudas aqui tá que foi por folhas lá na frente né lá atrás na verdade eu mostro vocês como é que foi feito o plantio dessa muda aqui tá galera então vocês podem ver aí tá muito bonita tá ainda não floresceu né mas tá indo aí ó tá subindo já essa daqui né como vocês podem ver eu mostrei também no vídeo anterior né que ela tinha sido abandonada né porque ela envelheceu as folhas as folhas elas ficaram feias né e foram jogada né então assim com cuidado com clima né no local ideal arejado úmido meio que quente ela consegue né dar outra cara olha aí para vocês verem chegou até da flor quem não viu flor de begônia aí ó vou dar um um close aqui nesse esse botão aqui de flor vocês podem ver aí ó é muito bonita tá olha aí galera provavelmente deve deu dar alguma semente a semente fica alocada aqui nessa parte aqui ó né e vamos aguardar aí a semente vindo né vamos ver isso se as abelhas fecundarem essas flores provavelmente terei sementes dela mas né como eu já disse ou por muda ou por folhas tá muito fácil de fazer fazer muda por folha tá eu mostro aí nunca no meu canal tem um vídeo aí falando como que é né fazer essas mudas aí tá a coloração gente ela tá um pouco fraca né eu creio que é devido a acidez do solo tá e quanto mais acidez do solo mais colorido ela vai ficar tá então eu mostrei essa mostra essa vergonha e a violeta quem acompanha o canal também tá tá aí essa violeta aqui eu tirando todas as folhas né retrabalhando o vaso e tá aí o resultado olha várias mudas aí tá saindo né tem outro vaso ali que foram outras mudinhas que eu tirei mas o ideal seria por folhas né para estar mostrando vocês como que é multiplicação aí bem simples bem fácil né então essas plantas galera essas plantas são multiplicadas geralmente por folhas tá então são bem fáceis aí de fazer essa multiplicação que são as begônias né e as violetas então tá aqui a amostra tá de das mudas que eu fiz bem e não desistem das suas plantas quando elas mostrarem sinais que tá morrendo tá as folhas tão secas e tudo é só você saber o local exato que ela gosta de ficar né se é um lugar muito úmido se é um lugar arejado então tem algumas plantas que necessitam de alguns cuidados extras que é só irrigar ou adubar né então precisa dessa adaptação do clima também então é importante você está identificando isso tá galera e é isso aí quem gostou dá um like quem não se inscreveu no canal se inscreva quem quiser compartilhar o vídeo e fica à vontade beleza galera fica com deus um forte abraço tchau